Bora negão! Vem pra cá mamãe vem pra cá papai vem cobrar O que é o melhor do Brasil? É desse jeito é enxergaramada É que a pegada do Raquel chega pra cá Vem pra cá Chuta na bota meu patroa É desse jeito Tomate é 2, batata é 9 Cebola é 5, 10 laranjas a feira É barato que nem bolo de gama na feira meu patroa É desse jeito é enxergaramada e ai tem o nosso amigo Só o Luiz Ladinho do zero A pegada do Raquel é com ele também viu Chupa! É desse jeito Esse negão que barato né patrão Barato aqui só tu compra o Liso e o Pirangueno O resto quem quiser dinheiro compra né O negão é animado né É negão animado Esse negão parece que Cozinha bem Cabe quanto aqui a cebola? 5 real Baratinho né rapaz Barato demais Só não compra quem não quer mesmo O preço é bom né Quem quiser pode vir pra cá Vem pra cá porque aqui é barato O negócio é desenrolado O patrão tá só de boa Eu sou Amadeu de São Paulo E agradecer a todos aqui do Pernambuco Eu sou daqui E eu vim passear aqui Tá bom demais aqui Bora desmanchar a feira E eu vejo você no meu celular direto Lá de São Paulo Eu sempre tô olhando É Tá certo Eu só tenho que agradecer viu Obrigado Obrigado Olha lá E o negão tá por ali né O Geraldo meu amigo Eita Olha o tomate pessoal Tomate no precinho Bem camarada Tá de quanto negão? Tá de quanto tomate? 2 reais de um quilão 2 O negócio é barato pessoal Dois quanto aqui ó É dois quanto tá barato né senhora? Tá, tá barato sim Esse negão é desenrolado né? É e muito Animado É Olha aqui pessoal Olha o tamanho dessa banana Olha lá Lapa da banana Tá de quanto padrão? Hum Tá de quanto a bichona? Tá quinze Não é Cinco Cinco quanto Mas é uma banana grande né senhora? É porque é bem tratada ela Bem conservada Olha aqui pessoal Parece aquela comprida Mas é prata né? É prata É prata É de qualidade né? É uma bichona que eu vou te falar hein Aqui o cabal como que presta? Como que é bom Eu levo todo sábado Como direto Ei Dá um cabal lep 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 Chega pra banana Ei Tem a macaxeira Papa na panela rapaz Tá de quanto a Papa na panela? Tá de quanto? Eita Papa na panela Papa na panela Papa na panela É quatro real Quatro real Dois é sete E três é dez Tem um ajeitadozinho né patrão? É isso aí E eu tô aqui acompanhando também E a cerola tá bonita né? É Tá boa Tá de quanto? A cerola é quatro real Dois é sete E por aí vai Tem um ajeitadozinho chorinho Tem que ter Tem que ter um chorinho senão Tem que agradar o fregui E quem não chora padrão? Não mama É desse jeito Olha Já tem feijão pessoal Eita rapaz Feijão de arranca padrão Feijão de arranca Da onde é que vem esse feijão? Lá do brejo Ele tá de quanto? Quatro reais o feijo Quatro conto gente Olha É um bichinho desse com a carne de porco né? Ih é uma delícia hein? Aí nem cachorro come Come? Oxê Por que não? É só botar pro cachorro né padrão? E colocar pra ele também né? É desse jeito Aqui também tem a jabuticaba Rapaz tá de quanto a baciada? Dois real Negócio barato né? Barato isso E agora tem com força né? Tem Esse ano botou com força Onde é que veio? Essa veio da região da Ingá Sitingá Pessoal vende tão baratinho né? Barato isso Aqui pessoal dois conto É Luquinha Tuber E o coco? O coco nem meu não é dele ali Tá de quanto padrão? Porque é dois conto Dois conto pessoal É barato também? Barato que só beleza Dizem que tem um ajeitadozinho hein? Isso Três por cinco Ainda tem um chorinho Tem um chorinho Olha e a batata patrão? A batata é quatro real Lapa de batata né? É batata boa Quem quiser comprar pode vir pra cá Pra cá Pro banco de Nilce Olha a batata Tá E aqui tem banana 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 na tuia rapaz Tá de quanto a tuia senhor? Aqui 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 Tá de quanto? Opa Dois reais Dois reais Uma de banana O negócio barato Tem muito a hoje Barato mesmo Tem muito a hoje O povo só tão querendo melancia Jabuticaba Aí tá saindo bem Mas a banana tá desse jeito Abusou de banana Os bancos aí tá tudo cheio de banana Ninguém quer comer mais banana não Abusou Abusou? Abusário A dois conto Ramba Eita que aqui tem a tripa Brasil Olha André Luiz De quanto a tripinha Quatro conto Quatro conto a tripinha Rapaz a tripa de porco né? No gravo A tripinha aí Quatro conto E quem quiser comprar pode Pode procurar negão na feira Que todo sabe tá junto Agora a tripinha aqui do negão Pessoal ó ó ó ó Chega tá descendo a graxa Oxe tá Chega tá no grau mesmo Um bichinho dessa Com aperitivo né negão? Oxe não tem aparelha não Com a pituzinha Agora tem que pegar leve né? É verdade é Isso mesmo Acaba bebendo demais Termina né? Termina caindo pela ilha No meio da rua Aí vai chamar urubu de melouro É isso mesmo É desse jeito É o Nelson ficou com água na boca pessoal Aqui também tem um bolo baratinho né jovem? É dois reais a fatia Vou esconder uma subidinha né? Deu Mas continua barato É Olha e a coxinha É dois reais Cadê o pastel? Tá ali Na hora que pede né? É Feito caldo de cana né? E tem caldo de cana? Tem caldo de cana não tem a mãe De quanto caldo? De dois reais E suco de maracujá e de goiaba de dois reais também Tem de maracujá É A marada toma fica calminha É E quem quiser comprar vem na banca Juliana E pessoal dois conto aqui é bolo de que? Esse é de cenoura Esse é de milho E o de mandioca só tem esse pedacinho Uma delícia É uma delícia E baratinho né? Então Opa Olha quanta jabuticaba Rapaz Haja jabuticaba né Solula? Jabuticaba da docinha meu irmão viu? Doce primeira Pense numa jabuticaba doce Três reais bastionas de jabuticaba Dá pra chupar o dia todinho Ainda sobra as cascas ainda Doce de primeira Jabuticaba de primeira Eu também Eu tenho banana também é banana viu? A banana É uma palmana desse tamanho Quatro reais a palma de banana olha Preço bom Preço primeiro E quem levar Ainda tem um chorinho ainda viu? Ainda tem um ajeitadozinho Ainda tem um ajeitadinho Tem um chorinho ainda viu? E quem precisar Procure o Luiz da banana em panela viu? Que nós Tenho o prazer de vender Tenho o prazer de Conhecer os amigos que vêm comprar a gente aqui Muito obrigado Olha lá pessoal Isso mesmo Aqui também tem jabuticaba Tá de quanto moral? Dois real O negócio é barato né Padrão? É barato Agora tem com força né? Tem com força E o precinho daquele jeito Olha aí o shampoo Dois real também Pai você vende barato hein? É Barato Aqui é do seu sítio? É do meu sítio Ah pessoal é da plantação sua? É lá no Cocão E a banana? Banana é quatro a doza Aqui é cinco a pau uma maçã Quem quiser comprar? Aqui no Banco de Jó Pode vir pra cá Pode vir aqui é barato É hoje tem banana até umas horas Eita rapaz A banana é na tuia né tio? É na tuia Tá de quanto uma tuia dessa? Ele diz que é seis a duza Seis reais a duza Ah mas ali é maçã É maçã Maçã As maçãs é mais caras As tuias aqui é dois reais Eita uma tuia por dois pontos Um monte desse Dois reais é de graça né? Mas tem quantas bananas ali? Tem umas quinze Tem mais Tem mais Tem mais de quinze não tem patrão Tem mais de quinze Tem mais de quinze Tem mais de quinze Tem umas vinte bananas ou mais aí Ele botou banana sem miséria Botou sem preguiça Ele não deu essa manazinha Não deu essa manazinha Eita E a macaxeira tá aqui pessoal Tá de quanto a macaxeira patrão? Três reais Aqui é três conto pessoal É Papa na panela E a banana tá na tuia Olha Eita rapaz A banana é na tuia né Cicadão? É Dois reais Dois reais Dois conto É O negócio barato né? É vai ouvir o preço né? Rapaz é barato demais Vai ouvir né? Nem que fosse o começo né? Tem gente que acha caro né? É caro né? Já pensou rapaz Ele leva ali ó Ele leva a massa de seis A massa cês reais A massa da mandioca É cês reais E tem também o pé de moleque hein? Tem Acabou E aí Cadê o pé de moleque com meu? Pé de moleque gostoso Acabou agora Chegou a meia tarde Que é bom dura pouco né Céu E a senhora tá bem? Eu tô bem a senhora E a família? Tô bem graças a Deus Tá todo mundo bem viu? Todo mundo bem É E a senhora tá bem também? Tô bem graças a Deus A família, minha filha Isso aí é Edilene Meu neto E daqui é o véi O meu véi Ali é seu esposo É Meu esposo é Quem quiser comprar pode vir na sua banca Pode vir na banca É um pé de moleque bem gostoso né? É a próxima vez eu posso pegar aqui pra levar um pé de moleque né? Agora tem que chegar cedo Tem que chegar cedo Olha aí Brasil Tá bom obrigada É aqui tem o pato rapaz Eita será que é um pato ou é uma pata? É um pato é uma pata É um pato é um pato É um pato e uma pata Mas tem pato e pata aí também Tá de quanto bicho? O pato e pata é promoção mas é a vinte reais ainda Vinte e conto? Vinte e conto é barato demais O pessoal não achou muito barato foi até embora Até foi embora Foi até embora Esse aí tá pegado já Esse aí graças a Deus não compra não Esse é o corrente como que é? Graças a Deus Graças a Deus esse aí não vai comprar não E aqui tá de quanto neguinho? Esse aí tem promoção aqui Uhum Todo preço Cinquenta Assim vai ser quarenta e cinco né? Pra tirar os cinco É o churinho já né? O ajeitadozinho né? Tem um ajeitadinho assim Tem quarenta reais um bichão desse assim ó Hum Todo preço tem aqui Aqui quem manda é o cliente Eu acho bonito quando o cliente pega nele sabe? Porque quando ele pega ele sente firmeza Sente o peso Aí É Tem assim ó Agora aqui é bom porque é pra terreiro sabe? Hum Mas não é terreiro pra outra coisa não É terreiro de criar sabe? Quem vai dizer é o comprador né neguinho? Quem vai dizer é a necessidade né? O trabalho que vai fazer que serve né? Cadê o expedito? O expedito se virou assim Acho que ele tava dormindo pô Virou pro outro lado Hoje o neguinho tá sozinho Hoje o neguinho tá sozinho Hoje o neguinho tá sozinho só Sozinho aqui pra Chegou ninguém pra ajudar Chegou um cliente aqui pra me ajudar mas Eu acho que ele tá querendo é um ajeitado também neguinho Ele tá querendo é um chorinho também Agora esse neguinho é ruim de ajeitado né Badal? É ele é complicado viu É muito seguro É sabido né? É demais Ele é feito cigano Olha neguinho É porque tem hora que a gente ganha Mas também tem hora que a gente leva cada um meu filho Já chegou a perder neguinho? Hoje chegou a perder neguinho? Hoje chegou a perder neguinho Isso é conversa no campo Quem negocia sempre perde Mas tu é experiente É mas experiente Também tem outro mais esperto que eu quero Dizem que todo dia são sabido e um besta né Sim é mas a vez chega um mais sabido A vez chega outro mais besta Aí a gente tá cheia no mais besta E vai no mais sabido Pelo visto chegou foi um sabido ali né Já chegou sabido aqui hoje O neguinho hoje tá pegado Hoje eu tô pegado Tem muita gente sabido mais do que eu já Olha lá E quem quiser comprar pata Tem uma pataria ali né Tem 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 mais em casa Tem um estoque ainda em casa de dois vinte Vinte tanto Isso é uma mercadoria tão ruim de vender Vou falar a verdade Pra o cara tirar isso aí O cara quando vende um dá graças a Deus Tem que pegar o dinheiro primeiro Antes de entregar o pato Porque pode ser que o cara se arrepende E pode soltar uma giranda E pode soltar uma giranda Pega o dinheiro primeiro Porque se deixar Eu tenho certeza que o cara devolve Isso aqui foi do inverno passado ainda né neguinho Isso aí Agora que eu tô criando o ar Pelo menos começou a chover né Graças a Deus né Começou a chover dá pra ir quebando o galho O caba lembra do pato né Esse é o mil pedido que come Olha aqui rapaz É a vinte conto é É a vinte conto é É a vinte conto Mas é porque o cara põe um preço aí Nessa jeito Tem até desconto até de 10 O caba não sabe botar preço não Não sabe não Tem que pedir vinte pro cara põe a quinze né Não tem medo da pedida não né Não tem medo não Tem medo da minha punhada Olha a butada do neguinho aqui Quém 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 Vinte conto Vinte conto Vinte conto Promoção Pata e pata Pata e pata Pode dar lá Brasil Valeu neguinho Valeu Brasil E tome mercadoria Esse neguinho da galinha é uma resenha pessoal E aqui tem banana rapaz Tá de quanta banana rapaz Meu pato é de quarta dúzia Mas tá bonita a banana né Tá bonita viu Tem um ajeitadozinho ou não Tem Uma duas três quatro cinco Humm Ele diz que tem um Tem um chorinho pessoal Quem quiser comprar tem que vir pra cá Aqui também tem uns balaios Tá de quantas baciadas Fala comigo Uma bacia é dois E duas pode ser quatro Black Friday Obrigado viu Mas essa conta aí né Uma é duas E duas pode ser quatro Não poderia ser três não hein Não nem pensar nem pensar Black Friday Sem dúvida Sem dúvida Aí o cavalecido Não é lógico claro Aqui a promoção Vou te contar Um é dois Duas é quatro Sem dúvida É a promoção certa né Lógico claro Olha lá Brasil Opa Olha a galera E tome melancia A de quanto garotinho A de quanto Melancia tem de três De dois De cinco A partir de dois Conta aqui gente Opa E a melancia Hum Tá saindo a cota Melancia tá bonitona É E quem quiser comprar Vem pra cá E uma melancia é boa né Melancia é boa Docinha Uma água de coco aqui Tudo fresquinho aqui Mercadoria de primeira qualidade Aqui do cidadão viu Agora o senhor comprou Com força né Coco pra tomar uma aguinha Pra hidratar minha Minha veinha Que tá lá em casa precisando Isso é importante né Tem que tomar uma aguinha né Bom dia pro senhor Vamos lá Aqui também tem batata Ih rapaz Tá de quanto a batata Tá de quatro reais aqui Já tá acabando né Já põe Já tá no finalzinho já Uma batata boa Já põe é boa Vem chutinha Já põe Tem a baú e tem a borrema Essa é a baú A capa de revista A extra Olha a qualidade aqui ó Vermelho e docinha Eita rava E o pedaço Tem pedaço de sete Tem pedaço de três Tem pedaço Tem de criança e tem de adulto O de criança é de três O de adulto é de sete É Quem quiser vinha pra cá Pra barraca do Nuca Aqui tem coisa boa Pode vim que a gente capricha Aqui e a gente É uma melancia gigante Essa é a familiar É a bicha tá gravuda gente Pra não fazer o comercial Vem pra ver se é boa Olha chega estalou o Brasil Rapaz aqui não tem uma ruim não né padrão Só boa Só vende boa Aqui só vende boa Quem quiser vinha pra cá A barraca do Nuca que é boa A bicha tá no ponto Opa E tem também o abacaxi pessoal Tá de quanto padrão? A melancia tá de três cinquenta o pedaço Certo É A manga Quatro por dois Abacaxi sete reais Abacaxi tá amagoso Um peso O manguito Seis por dois Caju tá um real Melancia tá de quatro reais Melão tá de quatro E na aranha um real unidade Tem até o mel né Tem mel É o mel de abelha italiana Esse é o verdadeiro mel italiano Tá de quanto? Tá sessenta reais Quem quiser comprar pode vir pra cá Quem quiser comprar pode vir pra cá Manda a fruta Direto de panela O que é a macaxeira? A macaxeira é quatro filhos Tem um real Qual é a macaxeira e quatro pacatas? Tá de quanto a maçã moral? A maçã tá de quatro por cinco Top E a manga? A manga tá de um real Agora tá bonita a manga hein? Top de linha Quem quiser comprar pode vir pra cá A gente vai pra aqui Pra barraca de pláudio da fruta Tem coisa boa Girando E tome mercadoria Tá de quanto chuchu garoto? Cinco por dois Baratinho né rapaz? Olha Olha o chuchu pessoal Aqui também tem quiabo Eita rapaz Tá de quanto quiabo seu ida? Não leva mais Diga meu patrão Como é que vai as coisas? Tudo bom? Isso Tô aqui até atendendo o esfreguei Vendendo um abacacizinho Abacacizinho Um pequenininho Um real moinho desse aqui Um abacacizinho Um real? É Olha aqui ué Tem uma bichinha pretinha aqui Rabuticaba Hoje ué Aí amanhã Levar uma rabuticabinha por bola Levar umas três caixas de rabuticaba por bola amanhã Pra nós chupar por lá É Quer experimentar não? Pra ver se é doce ou não é Ficha boa aí Olha aí a rabuticaba Olha aí a rabuticaba aí Boa Boa querida aí ó E a barata aqui o moinho Tá vendo ué? Dois reais o moinho de rabuticaba Rapazi, tá doce Coxa boa Boa toda a bichinha dessas O cara não assomba Sentado em lá chupando na rabuticabinha Sem aparelho não Um camarada não vai sair não né seu? Boa Marinho do céu Isso aqui a gente vê boa É no pé Hum Você chega no pé de rabuticaba Que tiver lá Eu meto o pé de queijo pra cima Rapazi, tá doce ouviu? Aí chupa com força mesmo Boa Até eu tô experimentando aqui É Pode experimentar aí Aí a bichinha tá doce boa Boa Baratinha na sua vida Baratinha é dois reais o moinho Dois reais E amanhã não bola com fé em Deus Eu vou levar três galetas de rabuticaba pro bolo amanhã três E amanhã na chupa rabuticaba com força lá Eita pessoal Olha Até eu vou experimentar novamente aqui viu Pode experimentar aí Pode ficar à vontade Ô bicha boa É boa Boa mesmo É jabuticaba demais né padrão? É muita jabuticaba E docinha né rabai Tá só o mel né Uma bolinha de açúcar né Tá só o mel e o filé né E baratinha né Baratinha Algumas cambuca é dois reais Dois contos É barato demais Só não chupa quem não quer né O liso ou o pirangueiro né Exatamente É verdade É o liso e o pirangueiro Bora gastar Vamos simbora Vamos simbora E tome mercadoria É e bora experimentar a jabuticaba Aqui também tem um recarregador de bateria né moral É De quanto? Um e dois e três e cinco Um ajeitadozinho né É E a castanha? De seis e de oito copos Quem quiser comprar pode vir pra lá com um E aí A dica do quiabo A dica do quiabo Tá de R$2,00. R$3,00 é R$5,00. Um ajeitadozinho. Ajeitar o quinto pra que eles voltem. E o coentro? O coentro é R$3,00. Aumentou, né? Aumentou, aumentou. A alface também é R$3,00. Tá caro, tá R$15,00 o quinto de coentro. Tem chorinho, não? Tem nada, não tem choro, nem chorão. Eita pessoal, aqui é bico seco, ramba. E como é que tá o frego, moral? Tá bom. Já pegou quantos? Já peguei três. Eita, o moral é... É, o moral é desenrolado. E bora girando. Olha aqui, pessoal. Macaxeira. Tá de quanto a macaxeira? Tá de quatro o pacote. Já descascada, né? É, o povo agora só quer assim. O pessoal só quer assim agora. E o caralho? Esse é o iame, esse tá de R$9,00. E o caralho? Tá de R$7,00 o quilo. Se você quiser comprar, vinha pra cá. Venha pra cá, com tamiz e John Lennon. Opa, e a tia tá comprando aqui um iame, né tia? Comprando aqui um iamezinho. Melhor do que pão, né? Com certeza. Nem se compara, né senhora? E eu não gosto de pão, não. Gosto não, senhor. Nem pão, nem bolacha. É mesmo? Comer macaxeira e um iamezinho. É uma comida forte, né? Eu vou pegar o receio, até o reto da Bucicpada. É, bora comprar, pessoal. E tome mercadoria. Tá de quanto é o abacate? Três por cinco. Baratinho, né cidadão? Baratinho, é. Pra pagar o vitamínio, tem aparelho não. É reduzido aí. Opa. Deixa o caba fora, né? Oxi, já põe. Tá trabalho de noite, hein? Olha, a macaxeira tá acabando. Tá acabando. Só tem esse moinho agora. Dois reais o moinho agora. O país é baratinho também, né? Tá bom, tá bom. E se chorar, eu faço os três por cinco. Olha aí. Olha aí. Tá bom, oxê. A panela lá logo, não é só, né? Quem não chora, patrão. Não mama, né? Não mama, é verdade. Quem não chora, não mama. E tome mercadoria. Banana, pessoal. Olha, tá de quanto é a banana aqui, patrão? Cinco reais usa. Agora é uma bichona, né? Bichona grande, grossa, né? É. E a batata? A batata tá quatro reais. Quem quiser pode me pegar. É, jabuticaba. Tá de quanto o quiabo? O quiabo é dez por um. Já tá acabando. Já acabando. O seu vinho no precinho bom, né? No precinho bom. Opa, e o quento? Quinta a dois. O precinho também tá bom? Tá bom. Quem quiser pode me pegar. Pode me pegar. Vamos pegar aqui dentro. É, jabuticaba. E o Campos ainda tá chupando jabuticaba, pessoal. Ô, jabuticaba boa. Olha, dona Dulce. Ela já me viu ali, ó. Olha. Bom dia, dona Dulce. Tá lindo. Tá comendo jambo, é? Não. Que boba de jambo? Eu sou mulher de jambo. Eu sou mulher de queijo. Queijo e ovo. Olha aqui, ó. Tinha aqui que um ladrão que me roubou aqui. Roubou? Não foi, Zezinha. Me roubou, maquiou. Um cara safado, né? Mas também eu peguei no pé e ele devolveu o dinheiro. O Zezinha deixou ele dar o dinheiro e eu vou chamar a polícia. Não foi, Zezinha. A senhora pegou bandido? Peguei. Oxê. Bandido com a senhora não tem vez, não. Eu não. Eu peguei ele aqui no banco, o Zezinha também. E ele botou o dinheiro aqui na palha. Eita, a senhora é valente, dona Dulce. Ele botou o dinheiro aqui na palha da minha mão. Ela botou aonde? Olha o dinheiro. Olha, eu vou mostrar a tu. Eu tô aqui com o campo e sala aqui, viu? Só tô atendendo o sabor dos meus funk e minhas funk. Mas ele... A senhora tá querendo... Tá querendo o que, dona Dulce? Nada, nada. Eu não tô querendo nada. A senhora quer deixar o nosso canal. Não faça isso não, dona Dulce. Olha que eu ganhei ali aqui no meio da feira. O Zezinha, eu já esqueci o nome. Ah, Paulo. Paulo, esqueci agora. Paulo, Paulo. Olha que eu ganhei de Paulo aqui do Recife. Olha. Olha. Ganhei de Paulo do Recife. Não. Olha que eu ganhei dele. É 20 reais aqui, ó. No buraco que a mulher fez. Essa dona Dulce é uma figura. Olha. Pronto. Vamos. Bora. Olha, Zezinha, que não tem nada aí. Olha, cabe a coxa. Tu não gosta. Que diabo de coxa. E se balança o quê? Dura? Ai, tem que ser bom. Não balança o balanço. Essa gota que não balança. Deixa eu ver. Se balança. Olha. Vai também. Não, não faz caro. Olha, Paulo. Toma pra tu, ó. Só que tá dura e queimada. Mas tu bota o couro pra lá e coma aqui. Toma. Não tem mais o quê? Nada. Não tem mais nada. Um ovinho. Bora as bolas. Olha os ovos. Olha aqui os ovinhos, ó. Aí tem um colorido e um branco. E a asa, velho. Que Zezinha tá pobre hoje. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha. Só tem essa boba. Não tem asa hoje aqui pra balançar. Olha aqui, vamos o queijo. Vou queimar aqui. Eu vou queimar algum queijo. Não tem nada com queijo, não. Cadê? Tu fica quieto. Bora, bora. Vamos. Ela não tá aqui com marragia. Bora, bora. Vamos. Olha aqui, olha aqui. Aqui vai pra todo. Só que tá mole. É, bora. O negócio hoje tá mole. Hoje é tudo mole. Olha aqui, olha. Se balançar muito, cai. Olha, Nani. Tá mole igual a tu. Mas tu compra. Toma. Toma, Leonardo. Olha. Assim tá mole. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair, 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 vai cair. O Zezinho aqui só tá vendendo de pó e carinha. É meu, a couve. Olha, olha, aqui. Olha açougueiro, a concha aqui. Toma açougueiro. É minha, amor. Você vai comprar. Aqui, açougueiro. É pra vocês. E pra todos aqui. Só tem a fazinha que o Zezinho hoje tá pobre. Não tem nada aqui. Eu não te dou não, pô. Bora aqui. Abre, digo ela. Já vai ela. Bora. Vai cair. Isso daqui ela não cobra nada. Vixe Maria. Caramba. Mas tá sincerando, tá vendo? Você abre isso aqui, olha. Olha. É pra todos, pra todos que me pedem. Estão. Estão. Estão que tá mole. A bicha tá mole. Olha. Tá mole. Tá mole hoje. Olha aqui, assim mesmo. Bora. Se cair no chão, minhas cachorras come. Se cair no chão, minhas cachorras come. Aqui. Pronto. Vai aqui, uai. Vai. Tá muito pobre. Olha. A bacia hoje, uai. Não tem nada. Tá pobre hoje. Que pobreza. Só tem as bolas. Olha a Lapa do Ovo. Vixe tá graúdo, viu? É essa a Lapa do Ovo. Ela graúda. Essa Dona Dulce é uma figura. Vai embora, ô Dona Dulce. Vai-se embora aqui com Deus. Valeu. Dona Dulce. A Mulher do Ovo. A Mulher do Ovo. A Cícero Amaro disse, ô Mulher Alegre. E tome mercadoria. Olha aqui, pessoal. A Mulher do Ovo. Vai agora, não tem nada. Vem a Cristo. O grande Salvador. Quere sinta pois do meio dos Nazareiros. Vem a Leia do Deu. Opa. Vem a Cristo. Oi, oi. Vem a Cristo. A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL Fazer o que né Se sobrar pode até dar um ossinho pro cachorro Pode dar, pode dar É um pedacinho de carne É um pedacinho de carne pra ele não ficar triste Ele merece Olha aqui pessoal E tem de tudo Eita feira maravilhosa E tá de quanto hoje, Bartão? Ô campo, quando aparece o freguer é 16, 17 Apareceu Apareceu vendo 14, 15 O campo não sabe botar preço não Se botar leva E tem o mocotó Olha a lapa do mocotó Tá de quanto do bichão, Bartão? 20 reais Tem até isso aqui, a língua, hein? 20 reais Língua do boi aqui, ó Tá de quanto? A 10, a 10 Baratinha, né, Bartão? E a tripa? A tripa tá 15 O bichinho dessa tá pedindo uma brasa, né? Oxê, e o precinho é o quê? Eu faço 14, 13 Tem um ajeitadozinho Tem, um ajeitinho Olha aqui E aqui tem o bode É bode ou não é? Hoje Tata matou uma marran de luxo Hoje ele tá de parabéns Assim Hoje eu dou É nota 10 pra ele Hoje ele matou de luxo Olha aqui, ó Hoje ele matou de luxo Certo é certo, olha De rincoberto Hoje ele matou de luxo Agora tem hora que ele mata Um negocinho meio estranho Mas assim mesmo A gente que vive nesse ramo Tem que matar de tudo Tem um carro bom Tem um carro ruim Tem um boi bom Tem um boi ruim Mas a gente que vive nesse ramo Tem que ser assim Tem um freguei bom Tem um freguei ruim Mas Deus é mais A gente se salva Olha aí Tata de quanto aqui, Tata? É trinta reais Trinta quanto? Agora é carne de... É carne aqui de luxo Luxo Aqui foi o marran Aqui é luxo Amarrão, foi o marran de luxo Opa, beee Beee Olha o marran Rapaz, aí tá de quanto, pô? Tá de quanto? Hoje a tua promoção é vinte reais E a gente tem um chourinho A gente tem um chourinho Tem um ajeitadozinho, rapaz E é boi de luxo Eita, e quem quiser Vem pra cá, direto do brevinho A terra do coentro Da verdura e do alface Brejo, sítio brevinho Não foi do cajá não? É, não, do cajá Boi do cajá Eu sei lá Não posso falar, né Que não pode fazer Falar mal de ninguém Mas vamos pesquisar Qual é o boi? O natural Do brevinho Ou é boi comendo, né? Sei lá Opa, esse aqui foi lá do Brejinho Lá da Serra E senta o dedo no like, panelas